Os equipamentos serão instalados em 50 pontos da cidade, nos locais com maior concentração de pessoas, nos principais cruzamentos, na área central e corredores. Diferente dos radares que medem apenas a velocidade, o novo sistema vai monitorar e fiscalizar o avanço de sinal vermelho, paradas sobre a faixa de pedestre, conversão proibida e também a velocidade. Além de diminuir o número de acidentes, o sistema deve servir para melhorar a fluidez no trânsito. Todas as informações captadas pelos equipamentos são enviadas para esta central. Aqui é feito o controle dos semáforos. Os técnicos vão poder aumentar ou diminuir o tempo do semáforo de acordo com a necessidade. Ele vai nos fornecer uma série de dados que vai contribuir para a melhoria da fluidez. Ele consegue identificar a situação do trânsito no momento, através da contagem volumétrica, da velocidade. São trechos que são identificados e a gente tem uma velocidade média daquele trecho, ou boa, ou ruim, ou congestionada. E aí, com isso, essa informação chega na nossa central semafórica e o técnico da central vai poder fazer o ajuste para a melhoria da fluidez. O contrato com a empresa responsável pela implantação do sistema foi assinado na gestão passada. Só agora foi emitida a ordem de serviço. O prazo para a operação começar é de 90 dias. É importante ressaltar que todos esses locais, exatamente todos, eles vão contar com placas de identificação, alertando o motorista. Então, não é uma coisa colocada aleatória para que o motorista passe e seja pego. Ele vai ter um alerta, ele vai ser informado e, se ele respeitar a sinalização, não avançar o sinal vermelho, que é uma multa gravíssima, não avançar a faixa de pedestre, que também é uma multa gravíssima, então ele vai estar dentro da regularidade. Obrigada.